Oi Lurdinha, ai gente, as frutas que meu marido acabou de receber na sexta, estão assim ó, não sei nem como é que a gente vai fazer para aproveitar, ou se... Abra aí amor, ele acabou de receber, isso aqui é comida para porco, isso aqui é tipo humilhando os pobres, isso aqui tá pensando que a gente não é de graça não, rasga o saco menino, isso aqui tudo é pago, isso aqui nada de graça, isso é lavagem ó, eu tô só para mostrar ó, não é porque tá passando por dificuldades que a gente não somos obrigados a comer lavagem não, vou abrir aqui ó, vocês veem que não tem como a pessoa comer uma banana dessa, manda o prefeito comer essas aqui na casa dele, se ele come, não sei irmão, isso aqui, isso aqui ó, isso aqui é lavagem, essa é uma vergonha, ó, a gente vai dar uma cor dessa para as crianças, manda o prefeito comer isso aqui, o prefeito agora, isso aqui faz tempo, agora quando fica aqui no prédio,